Uma vez mais, hoje é tarde, nós estamos no Dump, aqui no Parquitambós, por vários motivos. Um dia não está, de maneira que eu vou publicar, algum dia atrás, o ministro C. Wenger está vindo para inspecionar esse edifício, onde o governo de MEP invertiu mais de 28 milhões para atender o problema que tem no Dump e o governo de MEP, que é malo, que é boicotado, que é saboteado também, simplesmente para aproveitar o político. E o resultado é que, de maneira que o governo de MEP apapamento, o governo de MEP, o governo de MEP, o governo de MEP, o governo de MEP, o governo de MEP. Awe, senhor, se vim atacar esse projeto aqui, e te mira que, se é factível, se é um bom, para o que trata o tratamento de sushi, mas por motivo político que está fazendo isso aqui. Dito no pueblo, awe, para que o governo de MEP reabilita isso aqui, está bem costa, mas com um milhão de florim extra para sobra, por motivo de negligencia do próprio governo de MEP, é um proiecto de acordo com a corte, não a quebra tudo o cabelo corta, para venerar para o governo de MEP, e está aqui praticamente com o consentimento do governo de MEP. Mas de outra maneira, é uma bobeza. não está botando o security guard, custa o que custa, há para o governo de MEP queira destrozar o projeto aqui, simplesmente para ganhar voto, mas o sunco está sofrendo do povo aqui, cerca do Parquitambos. E a urbora, é um mensagem que me faz claro, para nos tornar, é uma oportunidade com o nosso bairro, no setembro ou no 22 de setembro, para nos colocar um voto de vengança contra todos os abusos que estão em seu lugar, entre outros aqui, no parque de vocês, e todos os outros com o acordo cometido contra o digno povo. Isso é uma prova mais que não falta razão para dizer que o governo do AVP está em casa, é um mestre que está no setembro de 22 de setembro ainda, mas tem paciência, tem confiança que nós vencamos e nos mandamos aqui, com o poder de Deus.